Olá, tubi, tubi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é um domingão, são 3h50 da tarde. Fala oi, Ryuu. Fala oi, Kaito. Fala oi, papai. Nika, oi. Saímos para tomar um sorvetinho. Olha aqui o meu. Precisamos comprar água, precisamos fazer algumas compras de casa, tá bom? Então eu vou gravar um vlog. Quem é novo, se inscreve no meu canal, deixa o like para me ajudar, tá bom? E é isso. Vamos acompanhar o meu dia. Vou comer o meu sorvete agora. Eu pedi um sorvete de banana com morango e o popim do xawá. O sorvete do Sa Pi Wan, ele é muito bom, sabe? Mas tá pequenininho. Aí, ó, já sendo... Já tá pegando já o meu sorvete. Deixa eu experimentar aqui. Bom. É gostoso, mas não tanto quanto eu achava na minha cabeça. É gostosinho. É banana com morango. Estamos agora na loja de um dólar, que seria a Hakuen. Olha, tem várias coisinhas fofinhas. Olha essa vela aqui, de ursinho. Que fofinho. Estamos comprando algumas coisas aqui. Olha essa vela. Ai, meu Deus. Tem várias coisinhas bonitinhas por aqui. Olha aqui, um monte de coisinhas. Olha. É válvulas, Fina. Uma hora fazendo compras. Não compramos tudo ainda o suficiente. Precisamos ir para o outro mercado agora. Chegamos em casa e estou com visita aqui. Estou com a minha irmã, estou com a minha sobrinha aqui em casa. Faz tempo que eles vão vir aqui. E vou mostrar minhas compras também. Espera aí, vou mostrar minhas comprinhas aqui para vocês de mercado. A mãozinha da minha irmã. Oi! Aí, eu comprei esse presunto aqui. É bem gostosinho. A criançada gosta muito desse aqui. Então, comprei dois pacotes. A gente sempre vê a data aqui. Sempre tenta pegar da data mais longa. Peguei esse pãozinho aqui. Eu gosto muito. A galera não gosta muito aqui não, mas eu gosto porque ele é bem fofinho. Ele é um pouquinho mais caro, mas até a borda aqui do pão, ele é macio. Então, eu gosto de comer esse aqui. Pegamos duas leites. Mijirica. Banana. Comprei um pepino porque o pepino estava muito caro, gente. Em vez de comprar três que vêm no saquinho, eu comprei só um só. Comprei Coca-Cola, carne de porca, minha irmã dando risada porque eu comprei só um pepino só. Café para a semana para o marido. Aí, esse daqui é creme de leite. Ele é bem líquido, bem diferente com o creme de leite do Brasil, que ele é mais consistente. Ele é, ó, bem líquido. Aí, comprei broto de feijão. Cenoura. Batata. Comprei os bolinhos takoyaki aqui. Tem lula dentro. Alface. Alface, ultimamente está tão caro o alface. Cogumelo. Cereal do Rio, que a gente só encontra lá no Rio. Sopinha para fazer agora para a janta. Ele já veio uma sopa pronta. Aí, eu vou experimentar porque sempre acabo trocando. Então, eu vou experimentar. Se ele for bom, deixo ele assim. Senão, eu vou acrescentar alguns temperinhos. E o abacate, que vem diretamente do Peru. Abacate peruano. Ele é gigantesco. A minha irmã fala assim, nossa, que abacate grande. Que, geralmente, eu acho que é só a metadinha que usa abacate aqui do Japão. Bem pequenininho. Meu marido comprou dois porque ele falou que quer fazer vitamina de abacate. Lá no Peru, a gente não come como... Não tomo como suco, como vitamina. A gente come só na salada. E é isso, minhas comprinhas. Depois tem comprinhas da loja Seria. E depois a Mika mostra. Vou fazer a janta. Coloquei aquela sopinha que eu comprei. Vou colocar as verduras, a carne. E tampar até cozinhar. Simples, rápido e ó. Estão no meio da minha bagunça aqui da cozinha. Mas vou mostrar as comprinhas do Dyson. Dyson não gostaria. A Mika pegou um estojo. Só se pintar ele, né? Só com a cor que é, né? Bem bonitinho de ursinho. Mika, vem aqui mostrar. Mika não quer. Mika tá com vergonha. Pegou essas tampinhas pra colocar no lápis. Dá pra copiar outra estrela. Eu acho que o marido pegou uma caneta preta. O que fazer? Esse aqui ele fez na mão mesmo? É da mão. Pegou também esses adesivos. E quanto seu valor é de uma florinha? Pegou... Foi 3 mil? 3 mil yen? Pegou não. Peguei essa colherzinha aqui. Ela ainda não é. Ele é bonitinho porque... Não, pode falar. Não, pode falar lá. Você corta depois? Não, não dá pra cortar o que você falou aqui, não. Olha aqui. Dá pra colocar assim na xícara. Que bonitinho. Olha aí, Ene, que bonita. Você colocou o chão, mamã? Ai, menina. Aí a Mika pegou essa capinha pro celular dela. Peguei uma meia de... Porcinho. Não sei se isso não cita esses que se lavar as suas mãos. É bem bonito. Ai, a Mika pegou também essa caneta pra desenhar no tablet. Vamos ver se funciona. Essa caneta aqui. Vamos abrir. Fiquei curiosa com essa caneta. Mika, posso abrir? Mika, posso abrir? Sim. Posso abrir essa caneta? Ah, a Mika vai abrir. Enquanto ela abre, vou mostrar aqui. E peguei esses dois saquinhos aqui pra ela guardar roupa. Porque ela vai passar esse final de semana. Ela vai ficar fora. Ela vai pra... Kyoto. Ela vai pra Kyoto. Vai na sexta-feira e volta sábado à noite. Mika, quero a minha review. Mostra aqui. Traz pra mamãe e filha. Abriu aqui. São aquelas canetas... São aquelas canetas... Marca-texto. Que bonitinho. Olha. Tem rosa e laranja. E... Ui, não sai o último? E amarelinho. Que legal. Bem bonitinho. Aí fica assim. E tava aí. Gente, já tô cansada. Já já são 7h23 da noite. Tô esperando que o arroz ficar pronto. E minha sopinha também. Estamos aqui conversando, querendo fazer tatuagem. Porque o meu marido está começando uma carreira nova. Eu fiz aqui um, coloquei lá no Instagram. Epa, cadê? Aqui. Fiz um aqui. Tá escrito amar. Porque você sabe que eu vivo na praia durante o verão. E eu acho que tem tudo a ver. Tatuagem? Papai falou que vai fazer um pouquinho do mundo. Ai, daqui a pouquinho a janta já fica pronta. Aí mostro pra vocês. Sanguiozar também. Tem o molinho. A sopinha pronta com gojá. E bon apetit. Vamos comer que já tô com muita fome. As criançada e meu sobrinho estão jogando game. Enquanto isso, eu tomei um banhinho. Vou passar essa máscara aqui da Freemay. Anti-estresse. Ele tá escrito aqui que elimina a tensão da vida cotidiana. Fazendo uma... Colocando uma máscara rica de nutrientes. Blá, 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 blá. Equilibra a umectação do rosto. Elimina... Impurezas do rosto. Dos poros, né? E é isso, gente. Eu vou usar essa aqui hoje. Tem essa espátula aqui. É só eu passar... Nossa, eu amo essa espátula, gente. Porque daí, olha... Você não precisa ficar sujando a mão. E a gente fica igual um Hulk. Sempre esqueci de finalizar esse vlog. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu domingo, tá bom? Hoje já é quarta-feira, gente. Quarta-feira, meu Deus do céu. Só agora que consegui te dar o vídeo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, como sempre, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, me manda aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo e uma ótima semana pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.